Olá, seja bem-vindo. Vamos observar bem brevemente os resultados da Multiplan no 3T23. Começando com um pouco de histórico do valor da ação. No começo do ano, primeira semana de janeiro, a ação estava em R$ 20,71. Fechamento, último fechamento, R$ 25,14. Um ganho de R$ 4,43 por ação ao longo do ano. Isso corresponde a 21,4%. Vamos ver um pouco do gráfico. Começamos aqui em janeiro, nos R$ 20,00, entre R$ 20,00 e R$ 21,00. Mais crescimento até o mês de março. E a Multiplan parece não ter sofrido muita volatilidade, porque as ações em janeiro e fevereiro tiveram altas expressivas. A bolsa engatou uma alta no começo do ano e depois afundou. Março, abril e a partir de abril começou a subir. Porém, a Multiplan se manteve bem constante. Ela não sofreu tanta volatilidade e ela basicamente cresceu até o mês 6, mês 7. E com os resultados do 2T23, parece que não foram tão animadores. E entrou em correção aqui. Atingiu o máximo de R$ 27,28. Entrou em correção e parece que está ensaiando uma leve recuperação. Com os resultados já agora do 3T23, vamos ver qual será a movimentação. Mas ela tem estado bastante estável entre R$ 24,00 e R$ 25,00 e R$ 26,00 também. Um ponto muito interessante da Multiplan, que eu verifico, a Multiplan sempre esteve com o PL muito elevado. E o PL vem reduzindo. Esse é um ponto bastante interessante. À medida que os lucros da empresa vão aumentando e o valor da ação permanece inalterado, ele não cresce de acordo com os lucros da empresa, isso acaba reduzindo o PL, que é interessante. Eu costumo dizer que acho interessante trabalhar com o PL positivo abaixo de 10. E o PL da Multiplan realmente vem reduzindo. Mas vamos voltar aqui para o gráfico ainda mais um pouco. Vamos observar um pouco mais de histórico. Acho sempre importante verificar o histórico. A gente vê aqui que desde que a pandemia começou, a Multiplan se mantém aí. Vamos colocar aqui. Se mantém aí em torno de R$ 22,00. Ela está presa entre R$ 20,00 e R$ 25,00 praticamente. Porém, antes da pandemia, vou colocar aqui o gráfico semanal. Então, 2017, ela também se mantinha aí em torno de R$ 25,00. E antes da pandemia, houve um crescimento. Muitas ações tiveram esse movimento muito interessante, né? Antes da pandemia. Um ano antes da pandemia, elas cresceram muito. E Bovespa também subiu bastante. Ela chegou a bater aqui R$ 35,00. E despencou, né? Com o começo da pandemia. Voltando aí para níveis de 2018. 2019 foi um ano muito interessante, tá? A gente observa aí, a partir do segundo semestre de 2019, muitas ações tiveram esse movimento de alta aqui. Muito expressivo, né? E é interessante porque com a pandemia corrigiu, né? Porque se não tivesse tido esse movimento de alta, seis meses antes da pandemia começar, talvez não tivessem caído tanto, porque muitas ações estavam caras no final de 2019. E isso ajudou aí a fazer uma espécie de amortecimento, né? Porque se não tivesse havido esse crescimento todo antes da pandemia, quem sabe aí, né? Tivesse despencado da média de 20 para até 10, né? Enfim. Mas esse movimento aqui, ele acabou ajudando, né? A segurar o valor quando a pandemia começou. Vamos, então, observar os números da Multiplan agora. Vou comparar primeiro. Base anual, que é o terceiro trimestre de 2022, com o terceiro trimestre de 2023. Os números estão relativamente bons aqui, né? Margem EBITDA de 70,8 para 76,4, ganho de 7,8%. Margem EBITDA ajustada, 73,2 para 79,4%, ganho de 8,5. E a margem Líquida, 40,8 para 51,5, um ganho aí de 26%. Receita Líquida, 455,000 para 511, ganho de 12,3%. EBITDA, 3,22,000 para 390, ganho de 21,1%. EBITDA ajustada, 3,33,000 para 406, ganho de 21,9%. E o lucro líquido de 186,000 para 263, ganho de 41,5% na base anual. Agora, já na base trimestral, também números bons. A margem EBITDA passou de 73,5 para 76,4, ganho de 3,9%. Margem EBITDA ajustada, 76,6 para 79,4, ganho de 3,7%. E a margem Líquida, 49,2 para 51,5, ganho de 4,6%. Bom, aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe seu like. Isso ajuda bastante o vídeo e o canal, ok? Muito obrigado. Receita Líquida, 2T23, 502,000 para 511, ganho de 1,9%. EBITDA, 369 para 390, ganho de 5,8%. EBITDA ajustado, 384,000 para 406, ganho de 5,6%. E o lucro líquido, 247 para 263, ganho de 6,5%. Um ponto muito importante de observar aqui, né, que em um momento de crise aí da economia global, ainda mais para países em desenvolvimento, acaba sendo um pouco mais complicado. É importante destacar que crescer, né, você vê que muitas empresas não estão tendo resultados bons. E ver a Multiplan aqui apresentando crescimento é algo muito impressionante, tá? Muito bom. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Agora eu vou colocar aqui os 9 meses, vamos comparar 9 meses 2022 com 9 meses 2023 e as suas variações. Margem EBITDA, 9 meses 22, 69%, 9 meses 23 para 75,2, ganho de 9%. Margem EBITDA ajustado, 71,3, 9 meses 22 para 78, ganho de 9,4% e a margem líquida, 40,4 para 48,3, ganho de 19,6%. Receita líquida aqui, os números agora, 1,3 bi para 1,485 bi, ganho de 13,2%, EBITDA, 905 mi para 1,1 bi, ganho de 23,4%, excelente. EBITDA ajustado, 935 mi para 1,1 bi, ganho de 23,9% e o lucro líquido, 530 mi para 717 mi, ganho de 35,4%. Bom, um ponto assim que eu vejo, né, em relação a, comentei anteriormente, vou chegar nele agora, em relação a Multiplan, a gente pode observar que muitas empresas estão trabalhando aí, essa crise, né, vem enxugando aí o pele das empresas, né, em momento de vacas gordas, você vê as empresas com pele, empresas americanas trabalham com peles elevadíssimas, né, pode observar lá, mas em momentos mais favoráveis, as empresas trabalham aí, estão com pele acima de 20, 30 e continuam crescendo, né. E hoje em dia, em momentos de crise aí, é muito importante, eu acho o PL importantíssimo, né, então eu acho, eu vejo que a Multiplan vem reduzindo aqui o PL, com a ação valendo 25 reais, o PL está em 15, né, se fazer uma simulação aqui, estava valendo 20 reais no começo do ano, o PL estaria em 12, né, então para o PL ficar abaixo de 10 aqui, com base nesses resultados, vamos colocar aqui a ação, ela chegou a bater 18 reais também recentemente, vamos considerar 15 reais aqui, né, se a ação estivesse valendo 15 reais, o PL estaria em 10, eu considero que muitas empresas aí na bolsa estão com o PL abaixo de 10, ok, mas na situação aí, no momento atual, com o preço da ação a 2114, o PL já está um pouquinho elevado, esse é o único ponto, assim, que eu acho, né, porque o PL alto, ele pode impedir que o preço da ação cresça, né, para que os lucros aumentem, a ação, a prestação continua estável, e assim o PL vai reduzindo, né, mas a Multiplan sempre teve um PL elevado, como eu comentei, né, então não chega a ser um ponto negativo, para mim, ok, minha opinião pessoal, para mim, é um ponto de observação, que eu mantenho muito o foco nisso. Então, lucro por ação no 3T23 ficou em 44 centavos, lucro por ação 12 meses, 1 real e 59 centavos, prestação utilizada para os cálculos aqui, último fechamento, 25 e 14, e o PL em 12 meses, 15, 7, 8. Talvez seja esse um dos pontos, né, que a gente observa aí, que a ação parece que vão evoluir, né, bastante, há um certo tempo aqui, desde 2020, a ação, ela se mantém aí entre 20 e 25 reais, né, sobe e desce a Multiplan, costuma pagar dividendos, proventos aqui, 20 centavos, 28 do 9, 24 centavos, 36, e a gente adicionar, né, também, adicionar o valor dos proventos aí ao valor da ação, a gente observa aí que realmente existe o crescimento, porém, é distribuído, né, em proventos, porque se você tirasse os dividendos aqui, os proventos, e adicionasse ao valor da ação, você, por exemplo, se for aqui, ó, 25 e 14, quando houve pagamento aqui, ó, 28 e 9, a ação estava na 24 reais e 57 centavos, se você adicionar 24 e 57, mais os 20 centavos, aí você vai ver quanto é que ela valeria se não estivesse, tecnicamente, né, descontando aí os dividendos, e aí você pode fazer esse, esse calma, assim, eu acho interessante fazer isso, porque eu vejo a ação da Petrobras, por exemplo, valendo aí 35 reais agora, aproximadamente, se você adicionar os proventos distribuídos aí ao longo dos últimos dois anos, né, você vê que a ação estaria valendo aí mais de 50 reais, né, então eu acho interessante sempre levar isso em consideração, né, se a empresa está pagando proventos, a Prio, por exemplo, não paga dividendos, né, e você vê que a ação, ela cresce aí de forma exuberante, né, mas de volta aqui, os números, o PVP, o preço por valor patrimonial, está em 2,19 e o VPA, valor patrimonial por ação, está em 11,49, quer dizer o seguinte, de acordo aí com o patrimônio da empresa, né, o valor é 11,49 e a ação está valendo 25,14. Esse é um outro ponto aí que eu observaria, né, que pode, talvez, indicar que a ação esteja um pouco cara, porque nós estamos pagando aí 25,14 por algo que vale 11,49, né, então aí o mundo está em 2,19, 2,19 vezes, é um ponto de observação, tá, que pode indicar por que a ação pode não crescer aí ao longo do tempo, porque estes números precisam melhorar, né, o PVP aqui, abaixo de 1 seria bom, porque aí indica um desconto, né, abaixo de 1,5, diria que é um, entre 1, né, e 1,5 seria médio, de acordo com os meus critérios pessoais, ok, mas abaixo de 1 eu acho bem interessante, desde que a empresa esteja crescendo, obviamente, dando lucro, né. Bom, é isso que eu tenho para falar hoje em relação a Multiplan, se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, muito obrigado, desejo sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.